O projeto liberando e autorizando o prefeito a fazer o concurso. O prefeito mandou pra cá, nós em 15 dias aprovamos para se instituir a Secretaria de Segurança no município. E nós, também aqui na Câmara, aprovamos o orçamento da Secretaria, que é o terceiro orçamento do município, que é 21 milhões de reais, que é o orçamento da Secretaria de Segurança. Então, quer dizer, como foi dito lá, naquela reunião, para uma senhora leiga que mora ali no bairro, dinheiro a prefeitura tem, condições para o executivo fazer as coisas, nós, vereadores, estamos dando. Então, eu acho que está faltando boa vontade, independente do vereador que vem aqui e pede e clama o que a população está dedicando, eu acho que o prefeito tem que deixar um pouco a questão política de lado e saber qual o vereador que está dedicando, porque lá, naquela comunidade, o Ismael fez 65% dos votos que não vai entender, aquela comunidade também teve eleitores que votou nele. Então, eu acho que ele não está tendo, não está desrespeitando o vereador Ismael, ele está desrespeitando a população. Então, eu lembro que nós fazíamos, quando eu trabalhava na Secretaria de Governo, e uma das pessoas que mais me acompanhou em reuniões foi o meu amigo Maurici, e nós fazíamos reunião na comunidade, na questão de segurança, nós fazíamos a reunião hoje, durante a semana, nós já íamos com o secretário defender qual foi a secretaria, nós já estávamos lá para resolver o problema, seja da Secretaria de Obras, seja da Secretaria de Segurança, seja do Meio Ambiente, seja da Educação, nós levávamos, nós tínhamos coragem novamente de voltar lá para a população para dar o retorno. Isso hoje não está acontecendo. Fizemos essa reunião lá e a população está cobrando. Todo o parê do Santo Eulário está no escuro, está numa escuridão só. Então, eu acho que essa questão de ser vingado, porque o vereador não apoiou o prefeito atual, eu acho que isso não deve se levar em consideração. Porque eu não tentei, mas ele ganhou a eleição com mais de 30 mil eleitores. Então, ele não deve ao Ismael dar satisfação, ele deve dar satisfação ao povo federal, porque ele é o prefeito do nosso município. Então, ele tem que ser responsabilizado pelos hábitos que ele assume, que ele prometeu em campanha, que uma das nossas prioridades seria a segurança. E nós não estamos aí vendo nenhuma ação para se melhorar a segurança do nosso município. Outra, para finalizar, eu queria... Ontem também, nós tivemos em três vereadores, na final do campeonato da 2ª Divisão Eurocaria, que veio o vereador Clodoaldo e o vereador Ismael Capitador, tivemos na final do campeonato da 2ª Divisão, onde os sagrados campeão e equipe do Esporte Clube Koshiba, derrotando o seleto, derrotando o seleto aqui na região do Jardim Iguaçu, nos pênaltis. E os dois times subiram para a 2ª Divisão. Então, nós gostaríamos de parabenizar as duas equipes que chegaram ao final e parabenizar principalmente a equipe do Koshiba, que saiu os campeões. Mas, principalmente, a Liga Esportiva de Araucária, através da pessoa do Edu, dos dirigentes da Liga, que fizeram esse campeonato, que organizaram esse campeonato e fizeram com bastante transparência, tanto é que chegou ontem com mais de 500 pessoas na final do campeonato, sem um policiamento e não deu alguma discussão, não deu briga, aquela festa bonita de como você deve comemorar um título da final do campeonato, seja no amador ou no profissional. Então, nós ficamos felizes, ficamos ali com o vereador Clodoaldo, prestigiando aqueles dois clubes. O Maestro também esteve lá, o vereador Ismael esteve lá também, depois teve que sair por um outro compromisso, mas nós estivemos lá representando a Câmara Municipal e foi um final bastante motivado, uma disputa bastante sadia. Então, nós gostaríamos de estar aqui, aproveitando que chegou, a maioria dos vereadores estão aqui agora, e o senhor presidente Pedro Nogueira e como o vereador Alain é o vice, presidente, nós estamos aqui pedindo para que se traga o nome de quem é o líder, quem é o líder do prefeito Alvaro aqui na Câmara. Porque eu acho que não estão, talvez o executivo não tenha, não saiba o tanto que a responsabilidade que nós vereadores temos aqui nessa casa. Então, eu acho que é falta de consideração, você fica falando quem é o líder, quem é a pessoa responsável, quem é que vai levar para a identificação, quem é que vai cobrar no prefeito o que o vereador quer, quando o líder vai pedir, vai trazer de novidade para nós aqui na Câmara. Nós temos que ter o nosso representante. Nós temos o presidente da Câmara, que hoje também está aí, está em campanha, e está fazendo trabalho fora do município, e aí a gente entende, mas nós temos que cobrar, eu acho que nós da Câmara temos que cobrar, seja eu independente ou posição ou situação, nós temos que cobrar do prefeito para que se veja o nome da pessoa que vai responder por ele aqui na Câmara. Porque do jeito que ele está, eu acho que nós não temos mais condições de ficar falando aqui e nunca ninguém se manifesta e faz o nome. Porque se não, daqui a pouco a gente vai começar a falar que é o Edo PTM, o Edo PSDB, o Edo PDT, a gente vai ter o que começar a falar. Quem que vai ser? Você fala, aqui você lhe indica, você cobra, leva lá para o prefeito, está aí o requerimento que nós fazemos há mais de um ano e não dão retorno para nós aqui. E daí você não tem de quem cobrar aqui na Câmara. Então, nós estamos fazendo o papel do que aqui? Estamos fazendo o papel do vereador, nós fiscalizamos, pedimos informação para o prefeito, não se manda informação, não se traz informação, você não tem de quem cobrar aqui na Câmara, não tem um nome, um líder aqui nessa bancada, seja ela da Tepal, siga a partidária, então nós precisamos ter, porque eu acho que a respeito tem que existir, do executivo com o executivo e do executivo com o executivo. então nós precisamos que essas pessoas nos respeitem. Então, não são todos os secretários que deixam de nos dar resposta, mas eu acho que o prefeito, principalmente, tem que dar um retorno para nós aqui na Câmara. que o senhor tem que dar um retorno para nós aqui na Câmara, tem um retorno que é um retorno tem um retorno